Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. No último sábado, 55 cidades de Minas Gerais, na verdade 12 cidades de Minas Gerais, foram sedes da Conferência Territorial de Educação. Um dia onde foram colocadas as ideias e as angústias do setor. Januária foi uma das sedes. O encontro em Januária aconteceu no auditório da Superintendência Regional de Ensino e contou com a participação de 228 delegados de 55 municípios. O evento aconteceu após a realização da conferência local, com todos trazendo propostas de melhoria a serem discutidas com demais educadores de outras regiões do norte de Minas. A diretora educacional da Superintendência Regional de Janaúba Iveracide Souza falou das perspectivas. O objetivo nosso é para que os nossos alunos, os nossos territórios, os nossos municípios tenham uma educação de qualidade. Que nós pensamos daqui a 10 anos que essa educação seja levada a todos os nossos alunos. Como disse a nossa secretária de Estado, nenhum a mais, nenhum a menos, que todos os nossos alunos tenham essa educação de qualidade. A secretária municipal de educação de Janaúba, Luzia Angélica Santos, contou que o ato heróico da professora Helen Abreu, que morreu na tragédia da creche Gente Inocente, contribuirá na força para se formar o modelo de educação que se deseja. É através mesmo dessa força, é nesse espelho, desse heroísmo dela, dessa força que Deus concedeu a ela, de salvar algumas crianças, é que nós estamos acreditando. Sabe? É de pensar no acontecido e no heroísmo dela, e na força que ela teve naquele momento, que a gente sabe que tem alguns momentos em nossa vida que a gente não sabe a reação. E eu acredito que Deus usa algumas pessoas, e é isso, usar o que aconteceu com ela, é que nos passa essa força, tá? De tentar agir e superar também tudo aquilo que nós estamos passando, e superar também a educação. Clélia Costa, coordenadora estadual das Superintendências Regionais de Minas Gerais, enalteceu o crescimento educacional que o Norte de Minas tem somado nos últimos tempos. E segundo ela, vir a Januária não foi por acaso. Eu acho que Januária e todo o Norte, ele diz de um trabalho, eu falo que a gente aqui respira cultura, respira comprometimento, a gente percebe, assim, uma garra. O Norte não é um espaço de Minas Gerais que falta, mas que sobra um amor pela própria comunidade, pelo próprio território. Eu acho que as dificuldades que o Norte passa, provoca nas pessoas um compromisso maior, de mais solidariedade. Então, isso tem me chamado a atenção. Qual é a educação que queremos para o futuro? A Secretária Municipal de Educação de Januária, Joanice Meirelles, fez um diagnóstico de tudo o que está sendo falado durante os encontros que ela tem participado. O que é o governo é falar a mesma língua e dizer para o governo que a gente precisa de investimento na educação. E para que o governo invista na educação, a gente precisa de falar para ele quais são os nossos problemas. Por isso que nós estamos trabalhando com as etapas municipais, depois territoriais, depois estaduais e depois a etapa federal, que é a final. Para que a gente consiga, no final desse período, desse trabalho, até 2018, onde vai acontecer a Conai Federal, nós precisamos estar juntos com todos os municípios do Brasil, com todos os anseios de todas as cidades, para que a gente possa levar para o governo quais são as nossas prioridades, quais são as nossas dificuldades, e assim mostrar para o governo que nós precisamos de falar a mesma língua, mudar a educação, mas mudar com qualidade, para que os nossos alunos tenham qualidade. E para que eles tenham qualidade, a gente tem que dar estruturas às escolas, a gente tem que melhorar as escolas para o atendimento dos alunos, a gente tem que trabalhar com material pedagógico diversificado, real, para cada região. Nós temos que trabalhar com os professores com otimismo, os professores que têm a condição de trabalhar bem, recebendo um salário digno, recebendo um piso salarial, que realmente dê condição dele trabalhar, para que ele não precise ter uma jornada de trabalho em duas ou três escolas, para que ele consiga trabalhar em uma escola só, fazendo planejamento para seus alunos, e que esse planejamento, ele tem um horário dentro da própria escola para trabalhar, para fazer, como já funciona em Brasília, no Distrito Federal. Os servidores lá, eles ganham melhor, e além de ganhar melhor, eles têm um horário de planejamento, um horário de descanso, e ele tem condição de melhorar na educação. Estela Abreu, superintendente regional de Januária, tem defendido que educação de qualidade se conquista com coragem e envolvimento de todos. No município de Januária, nós temos experiências, práticas exitosas de excelência, ocorrendo nas comunidades a partir da escola. Então, os jovens são protagonistas do seu processo, nós estamos conseguindo arregimentar as famílias para cumprir o seu papel, porque a escola sozinha não faz, a escola sozinha não tem condição de contribuir ou de fazer toda a transformação que a nossa sociedade precisa. Então, nós precisamos das demais instituições, nós precisamos da família cumprindo o seu papel. E nós trabalhamos as provocações com os nossos estudantes, seja dos mais novinhos na educação infantil, até os que estão no ensino médio, justamente trazendo para eles a responsabilidade dos valores para a vida e a responsabilidade deles enquanto estudantes no que diz respeito a querer um dia melhor, querer um hoje melhor, sonhar um futuro melhor, mas criar, trabalhar na construção de ações que irão levá-lo a um futuro melhor, a uma vida melhor. Então, a educação que transforma vidas perpassa pela responsabilidade das instituições públicas, da família, mas também dos próprios alunos. A gente tem trabalhado com eles assim. Foram escolhidos durante a Conferência Territorial novos delegados que irão representar o norte de Minas na próxima etapa, que acontecerá de 22 a 25 de março de 2018. e 18.